A UPA entra para a história de Ponta Grossa como o primeiro e único serviço de saúde acreditado pleno do município e também com a única unidade porte 8, reconhecida pela Organização Nacional de Acreditação, a ONA, a principal certificação de qualidade do país na área da saúde. Esse é o prêmio realmente mais importante para a saúde de Ponta Grossa, porque é único, não existe em nenhuma outra cidade do Brasil. Somente a UPA de Ponta Grossa ganhou esse prêmio chamado ONA 2, é um prêmio técnico, demonstrando excelência em atendimento e é a única UPA do país. Então é equivalente ao maior de todos os troféus que um time pode receber, que uma seleção pode receber e nós temos aqui esse time e essa seleção que presta atendimento todos os dias à nossa população. O nível 2, considerada a melhor avaliação do país, foi conquistado em meio aos critérios de avaliação da ONA. Quando a gente fala em certificação nacional, como é o processo de acreditação, ela tem vários níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. No nível 1 é direcionado a segurança do paciente, então são protocolos direcionados a segurança, processo de notificação de incidentes, tudo que a gente visualiza a segurança do paciente, a qualidade. Quando eu falo em nível 2, eu falo interação entre processos. Quando é uma interação, uma gestão integrada, é justamente onde em um protocolo eu vou interagir. Por exemplo, a enfermagem, o médico, a farmácia, a recepção, todos em prol de um único objetivo, que é o cuidado centrado ao paciente. A secretária municipal de saúde, Ângela Pompeu, lembra que o serviço de saúde, hoje terceirizado pelo município, veio a cumprir o papel com o atendimento de urgência e emergência. Essa UPA é credenciada como a única no país, a única em Ponta Grossa, inclusive de serviços particulares. Isso aqui é responsabilidade com a nossa população. Hoje, a UPA atende cerca de 300 pacientes por dia, sendo 10 mil por mês. Desde a sua inauguração, há quatro anos, foram registrados aproximadamente 400 mil atendimentos.